Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Erika do projeto Mundo Novo do Núcleo Pinheirinho e vim aqui hoje para gravar essa videoaula para a turma 2. Hoje nós vamos falar sobre a quantidade de sílabas, tá? Então na atividade de vocês eu coloquei assim, vocês teriam que fazer, vocês têm que fazer. Procurar 5 palavras do vocabulário de vocês, do cotidiano, pede para as pessoas da casa ajudarem e cada uma delas vocês vão classificar, vocês vão colocar na matéria. Uma com uma sílaba, uma com duas, uma com três e uma com quatro. O que eu gostaria nesse vídeo que vocês soubessem? Que a palavra que tem uma sílaba tem um nome para ela, ela chama monossílaba, uma sílaba mono. Duas sílabas, de sílaba, duas sílabas, de sílaba. Três sílabas, trisílabas. O próprio nome já fala, três, tri, trisílabas. Quatro sílabas ou mais polisílabas, tá? Então nós vamos começar aqui, eu vou dar o exemplo de um e o resto vocês continuam em casa. Uma sílaba, escolhi uma palavra aleatória, tá? Cama, ó. Pé. Aqui no pé eu tenho apenas uma sílaba. Uma palavra de sílaba, com duas sílabas. Cama, ó. Cama, ó. Cama, duas sílabas. Uma palavra trisílaba. Vamos lá. Cá, vá, lo, ó. Cá, vá, lo. Três sílabas, trisílabas. E agora uma policílaba. Uma fruta, tá? Tá? Tã, tã, gê, ri, na. Vamos lá, ó. Tã, eu conto como uma sílaba. Tã, gê, duas, ri, três, na, quatro. Tã, tangerina. Tangerina. Polisílaba. Quatro sílabas, tá? Agora vocês continuem a lista em casa com mais quatro palavrinhas da criatividade de vocês, tá bom? Espero que gostem. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.